Bom, vamos começar. O pessoal vai entrar agora, dá pra ir se acomodando. Acho que desconfigurou um pouquinho aqui, não sei se deu, mas tudo bem, dá pra entender. Tem meus contatos aqui, esse daqui tá funcionando, tá tranquilo. Trabalho no mercado digital há 14 anos, muito focado na parte de métricas e inteligência. Passei, comecei minha carreira no Ibope, depois passei pelo Grupo Estado Digital, pelo IG, trabalhei na DP6, que é uma consultoria específica de métricas. E hoje sou sócio-fundador da Vitre, uma agência de marketing digital com uma solução full service aí pra e-commerce. E além da minha carreira corporativa, também sou professor de marketing, dou aula na ESPM, sempre focada em e-commerce, no curso de master e no MBA também. A Vitre tem uma atuação global, então, principalmente quando a gente fala de métricas, é muito comum a gente falar muito da cultura do brasileiro ou falar que o problema de métricas é um problema do Brasil. E com a experiência que a gente tem, eu venho trazer pra vocês que isso não é verdade. Na verdade, métricas é um problema no mundo inteiro. Não tem pessoas no mundo inteiro e o mundo inteiro não utiliza tantas as métricas. Com exceção, um pouquinho ali de um americano, de um mercado no Reino Unido, mas ainda assim é muito pouco perto do que pode. Fica na mão dos gigantes. Uma Amazon, todo mundo viu a questão da entrega preditiva, fazendo um trabalho diferenciado ali de recomendação, etc. Mas são poucos. Quando você vai pro mercado de PME no mercado americano, não tem, eles não conseguem usar, porque é pouca gente, é pouca equipe. Normalmente são varejistas que estão entrando no mercado digital, no mercado de e-commerce e não tem experiência, não conhece. A gente vai falar um monte de, vocês estão vendo um monte de siglas aqui, né? SEO, vou falar um pouquinho de TRO, vai ter um monte de nomenclatura de métricas, que não é comum do dia a dia. Ninguém estudou isso na faculdade, então, esse é um problema global, a gente tem esse problema no mundo inteiro. Aqui são alguns poucos projetos que eu já trabalhei, então tem algumas grandes marcas aqui. Trabalho há 14 anos no mercado, como falei, muito focado em inteligência e varejo. Então, só pra ilustrar um pouquinho. E pra começar, por que as métricas são tão importantes? O que a gente tem que olhar aqui, o que a gente tem que se preocupar? E esse é um primeiro número. A gente tem uma taxa de comercial média no Brasil de 1,65%. A gente está falando aqui na grande maioria de e-commerces PMS, onde o dinheiro não é um dinheiro de uma net shoes, de uma da fit que está sobrando ali, vamos dizer assim. Não é lucrativo, mas está sobrando, eles conseguem investir bastante. Aqui não, a gente tem que cuidar cada centavo do que a gente tem. Porém, como que isso vai ser rentável se a gente deixa praticamente 99% na nossa visitação de lado? A gente não aproveita esse cara, a gente perde essa venda. De vocês aqui, tem alguém com uma taxa de comercial acima de 1%? Dois, levantaram a mão. Algum segmento de livraria ou de grocery? Ambos, praticamente. Então, esse número é totalmente enviesado por esses dois segmentos, porque ninguém vai entrar lá no site de livraria para ver a capa do livro. Você já entra com um approach de venda muito maior. Então, esse é um problema que a gente tem no mercado brasileiro e que reflete nisso. Acho que a grande maioria de vocês devem ter visto, e talvez se assustaram, se são empreendedores novos, se estão começando o negócio de vocês. Recentemente, a reportagem gigante que saiu no Exame, falando da bolha.com.br, que é a parte digital deles, que mostrou que a grande maioria, os grandes varejos hoje não são rentáveis. Todos eles. Então, para o PME, isso é extremamente crítico. Vocês estão com um investimento pequeno, com o negócio de vocês, se o dinheiro não vem, não faz sentido. A gente tem empresa para, obviamente, ganhar dinheiro e ser rentável, e a gente não tem nenhuma grande marca por trás para nos sustentar. O Walmart tem toda a loja física, Casa Bahia, Idem. Então, consegue aguentar o tranco. A gente, não. Para quem é pequeno e médio, se o dinheiro não fechar contra o fim do mês, literalmente ferrou, para não falar um palavrão. Qual é o primeiro passo que a gente tem que ter aqui? Então, ponto extremamente importante. Cultura de métricas. Quando a gente fala de PME, é um pouco mais fácil. Você fala de cultura de métricas em um grande varejo, isso tem que vir lá de cima. E dificilmente vem lá de cima. Não adianta um analista, um estagiário, se chegar para o presidente de um Walmart falando, vamos colocar uma cultura de métricas na empresa. Não vai nem ouvir, porque tem outros 50 milhões de problemas para resolver. Para uma PME é mais tranquilo. Quando parte da diretoria, quando parte dos donos dessa cultura, de olhar número em tudo o que faz, automaticamente a equipe vai ser selecionada pensando nisso, ou a equipe vai se adequar, vai buscar especialização para conseguir colocar essa cultura de métricas no dia a dia. Isso muda totalmente o resultado, porque tudo que você vai fazer na empresa, qualquer investimento em mídia, qualquer decisão que você vai tomar, você vai tomar baseada em dados. Ou seja, a gente vai tomar essa decisão pensando na rentabilidade, pensando em lucratividade, pensando em venda, analisando a métrica correta. A gente vai ver vários exemplos aqui daqui a pouquinho. Com isso em mente, o que a gente tem que analisar? Tem essa cultura de que pelo menos a gente tem que olhar o número. Aí vem uma enxurrada de métricas. O meio digital possibilitou isso. A gente abre um Google Analytics e você fica perdido. Lá tem métrica para tudo quanto é lado. Se você quiser ver tudo, automaticamente você não vai ver nada. Que é muita coisa, é muita informação. Então a gente tem que conseguir definir bem os nossos objetivos, os KPIs, mais uma sigla, talvez nova para muita gente, ou alguma que todo mundo já ouviu, mas ninguém entende muito bem o que é. Então, começando por esse primeiro bloco dos objetivos, acho que para o e-commerce, essa linha é muito tranquila de aumento de receita, acho que faz parte do business, mas a gente também consegue definir bastante KPIs para essa questão de custo. Redução de atendimento, redução de frete, redução de custos operacionais, tem várias métricas que a gente consegue trabalhar para reduzir o custo. E também o ROI da mídia, ela entra nos dois. A gente está fazendo investimento para aumentar a receita e quanto mais a gente conseguir vender. Com menos dinheiro, a gente vai diminuir o nosso custo. investimento em mídia que é uma linha extremamente pesada para o e-commerce, principalmente para quem não tem uma marca muito forte ainda. Com base nos objetivos, a gente começa a definir os KPIs. Coloco quatro grandes características aqui. Uma que ele tem que ser simples, não adianta a gente ficar explicando ou ficar com 500 mil fórmulas para explicar uma métrica, isso não vai funcionar. É um segmento novo, não adianta a gente ficar com muita complicação. As métricas são muito simples, vocês vão ver os exemplos que eu vou trazer, não tem muito segredo. Tem que ser relevante, ou seja, tem que mudar o meu negócio. Um erro clássico que a grande maioria comete é olhar visita como métrica. Visita não muda nada. Se você receber um milhão de pessoas ou dez milhões de pessoas na sua loja e não vender, não vai mudar absolutamente nada. Então você tem que olhar números relevantes. Atualizados, um exemplo clássico disso é mobile. Muita gente ainda não coloca com QPI em métricas mobile, não tem uma estrutura móvel para o site. Vocês já devem ter visto isso em várias outras palestras, ou ouvido isso aí N vezes hoje, de pensar em sites responsivos, de trazer estrutura site mobile, etc. Então a métrica atualizada, ela vai te permitir isso, sempre estar antenado, entender o que está acontecendo no momento da sua loja e gerar ação. Como eu falei da visita, se você tem um milhão, um milhão e meio, isso não gera ação nenhuma também. Então você tem que ter uma métrica que vai te fazer gerar alguma ação, que você vai tomar uma ação imediata para melhorar o resultado. Na prática, alguns exemplos clássicos que vocês podem usar aí no dia a dia de vocês. Começando com a land page, um ponto extremamente crítico, a gente vai ver o funilzinho daqui a pouco. Essa land page das apps, um grande case aí do mercado de e-commerce, eles investem demais em métricas, é um dos players que mais investem em métricas no mercado americano, tem cerca de 50 pessoas só trabalhando com métricas, usabilidade, testes, etc. E segundo a palestra deles no Shop.org, esse não é um número divulgado, mas eles possuem 10% de taxa de conversão, bem melhor do que a nossa. Se cada um de vocês aumentar aí para 10% da conversão, acho que vai estar todo mundo feliz. Só que a gente gosta de olhar essa página dessa forma. É uma forma que a gente visualiza a página das apps bem diferente, mas com tudo visível. Se a gente roda esse mesmo estudo, são ferramentas que simulam o estudo de eye tracking. Vou mostrar, recomendar uma para vocês. Nos sites brasileiros, praticamente fica tru preto. A gente não consegue ver nada. Qual é o conceito dessa ferramenta? O que está branco é o que o usuário enxerga quando ele entra na página em até 15 segundos. É o tempo que o usuário tem para continuar no site ou não. Ou gerar o famoso bounce rate, ele bater ali, interessado em um determinado produto e ir embora. Em 15 segundos, o usuário visualiza tudo no site das apps, na página das apps. Tem uma outra visualização nessa ferramenta que ela mostra de 1 a 15 quais são os pontos que mais chamam a atenção. Então, antes de rodar o estudo, senta lá, olha para o seu site e pensa quais são os 15 pontos extremamente importantes da página numerada. Eu quero que o usuário veja primeiro isso, segundo isso, terceiro isso e roda o estudo. Essa ferramenta custa muito pouco. São coisa de 20 dólares para fazer 30, 40 testes. Você simplesmente faz um upload da imagem do seu site, um JPEG ou qualquer determinação e em 10 segundos o resultado está na sua mão. Faz o upload e já sai o resultado automaticamente. é uma simulação de um estudo de eye tracking com a margem de erro de menos de 7%. Então, uma ferramenta extremamente importante e dá para otimizar demais a taxa de conversão do site só olhando para esse cara. Comparando algumas lojas, eu trouxe um exemplo para vocês, a loja Motorola, que é uma loja nossa, que a gente tem uma página muito parecida com um bom benchmark ali das apps, trazendo com as particularidades no mercado brasileiro, é óbvio, não copiando, mas com todos os elementos importantes de vídeo, de fotos, de selling points com ofertas, aqui quando você passa o mouse aqui ele abre todas as parcelas e vendo o mesmo produto Motorola nos outros varejos. A gente tem a página Submarino, o maior varejo aí no Brasil junto com Americanas, praticamente Americanas você nem enxerga o produto, Ponto Frio e Casas Bahia. Só de bater o olho você já vê que tem uma diferença grande na página, olhando para a página das appos e comparando com essas páginas, também a gente vê que tem uma diferença grande, mas aí a gente sai do achismo quando a gente começa a rodar um estudo de eye tracking. Se você roda um eye tracking neste site, com certeza não vai ficar igual o das appos, com tudo visível, vai ter um monte de área preta ali que você não consegue visualizar em 15 segundos, isso requer um investimento em tempo ali para otimizar o layout do site. Aqui só para vocês anotarem uma dica, a ferramenta que particularmente nós utilizamos, tem a Tension Wizard também, é praticamente a mesma coisa, o mesmo preço, o resultado é idêntico, fenggui.com, você sempre faz o upload da imagem e consegue ter o teste aí num intervalo de tempo muito curto. Google Analytics, outra ferramenta grátis que todo mundo pode usar no dia a dia e que eu costumo falar que ela é muito mais do que uma ferramenta, ela é uma plataforma de negócio para vocês, porque tudo que vocês vão fazer deve ser extraído ou deve ser baseado em métricas do Google Analytics. você consegue balizar todas as decisões da empresa por ela. Vamos ver algum exemplo. Funil de conversão do site, quem aqui analisa esse relatório mensalmente e otimiza a navegação do site de vocês? Pouquíssimas pessoas, ótimo. Então, bastante novidade para todo mundo. Se a gente está falando que tem 1% de taxa de conversão, significa que somente 1% chega aqui. Ou seja, a gente perde 99% das pessoas nas diferentes etapas no nosso site e a grande maioria aqui, na land page. O cara nem chega a entrar no funil de conversão, ele nem chega a entrar no checkout. Qual que é o ponto que é importante? Para otimizar esse cara é o que nós vimos lá atrás. Otimização de land page, ferramentas de eye tracking, teste AB, que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco. Todo o resto é otimização de checkout. A gente depende da plataforma, é engessado, nem sempre. Tem muita coisa que uma simples adaptação de front-end já ajuda demais. A gente entra em vários checkouts com campos obrigatórios que nem todas as plataformas exigem e a gente coloca porque acha que tem que colocar e não sabe que está perdendo bem dali. Outros detalhes técnicos como o nono dígito de telefone, muito site ainda não permite nove dígitos para celular, sendo que é algo que mudou há muito tempo para São Paulo e outras regiões que acabaram adotando também essa funcionalidade. Então, esse é um relatório que tem que ser o coração do e-commerce de vocês e olhar esse cara praticamente todo dia e ir otimizando. Metricas não é report, metricas é entender o que está acontecendo no site e otimizar. Não adianta a gente ver se desesperar, chorar e falar putz, fodeu, perdi 99% das pessoas. Não, entenda onde nós perdemos e vamos otimizar o resultado. Taxa de conversão por cidade ou taxa de rejeição por cidade também. Esse é um relatório que a gente poderia ficar aqui 30 minutos só falando dele. O que a gente tem aqui? Quem aqui é de fora de São Paulo? Bastante gente. O que a gente costuma fazer muito aqui em São Paulo ou mesmo quem está de fora de São Paulo e das suas regiões? É fazer uma comunicação focada na região que a agência é tal, que o marketing da empresa é tal, que a empresa está localizada e joga para o Brasil inteiro. A gente está no período de inverno aqui na região sul-sudeste, tem muita marca de moda, por exemplo, jogando para o Brasil inteiro uma home com casaco de pele. O que não faz muito sentido. Fico com dó do pessoal do norte, do nordeste, quem entra lá com 35, 30 graus na cabeça vem numa home com casaco de pele. Então a gente tem que se preocupar com isso e a métrica vai mostrar onde está o problema. Puxa um relatório de taxa de conversão por cidade. Você tem a média do seu site e você vai ter todas as cidades que estão abaixo da média. Qual que é o problema? É produto? É a linguagem de comunicação que a gente está falando com esses caras? O problema é o frete? O problema é o hábito desse cara? É o momento de compra dele? A gente tem que entender onde está o erro e a métrica vai mostrar onde a gente tem que atacar e onde a gente tem que investigar. Taxa de rejeição do site? Totalmente proporcional com a taxa de conversão. Então você diminuindo a rejeição automaticamente você aumenta a conversão que vai fazer com que o cara continue navegando no site. Esse é um ponto extremamente importante. Puxa também um relatóriozinho de taxa de rejeição como eu falei já por cidade, por dispositivo que a gente vai ver daqui a pouco e por página. Só essas três grandes frentes a gente vai falar um pouquinho de mídia também. A taxa de rejeição da mídia também é importante. A gente vai olhar ela separadamente. Por dispositivo. Quer saber se vale a pena entrar no mobile ou não? Puxa o relatóriozinho no Google Analytics simples de taxa de conversão e taxa de rejeição por dispositivo. Quanto você tem de visita mobile? Todo mundo aqui sabe esse número na cabeça? A gente está com a média aí na casa de 25%. Olhando para esse número qual é o percentual de visitas que a gente recebe qual é a taxa de conversão desse cara a gente consegue saber quanto dinheiro a gente está perdendo por não ter um site responsivo ou um site mobile. Sabendo quanto dinheiro a gente está perdendo e sabendo quanto custa fazer a gente avalia se vale a pena. Se a gente está perdendo mil reais e custa 50 mil para fazer não faz sentido. Se a gente está perdendo 50 mil e custa 50 mil para fazer 50 mil por mês talvez faça sentido. Números fictícios aí. Aqui só para a gente ilustrar como eu comentei a gente está com cerca de 23 a 25% de visitas vindo de mobile dado o debit que todo mundo já conhece com 5% de conversão. A gente está convertendo um quinto praticamente das visitas que chegam de mobile. Isso no mercado americano e no mercado inglês eles giram na casa de quatro quintos. Ou seja, se aproveita muito mais e não é hábito do brasileiro. Quando você pega uma empresa que está preparada para uma navegação mobile a gente consegue chegar não nos quatro quintos ainda porque ainda tem um pouco de medo de o brasileiro se acostumar mas pelo menos três quintos a gente consegue chegar o que já é uma melhoria muito grande. O hábito ele sim compromete um pouquinho mas não tanto quanto a gente tem aqui. Otimize a busca do seu site isso é extremamente importante eu sempre gosto de brincar quando você pega uma lojinha no interior daqueles caras que vendem de tudo uma loja física se vai alguém perguntando que quer um determinado produto o que esse cara faz? Vai atrás do produto e coloca para vender. Chega 10 pessoas 15 pessoas perguntando por um produto ele vai atrás e põe para vender na loja dele. Isso acontece o tempo todo no nosso site. Pessoas buscando por produtos que a gente não possui que a gente pode colocar à venda ou mais do que isso pessoas buscando por produtos que a gente possui só que que não aparece na busca porque ela está configurada de forma errada ou porque a gente criou TV Samsung na busca o cara buscou Samsung TV e por aí vai. Então a gente precisa criar bem essas regrinhas pensar nos erros quando a gente não tem um produto oferecer produtos similares esse é um cara que tem um potencial gigante de otimização porque hoje cada vez mais as pessoas entram pela busca principalmente na home a gente tem dados aí de pesquisa que cerca de 50% das pessoas que chegam na home do site ela não navega pela categoria ela navega pela busca se a gente tem uma busca que não funciona a gente está comprometendo o resultado ali do nosso site e as métricas vão mostrar isso quantas pessoas buscaram e não conseguiram ter resultado quantas buscaram e converteram o que buscaram para a gente poder otimizar o resultado teste AB não preciso falar que é importante acho que tem que entrar na cultura também bem naquela questão de cultura de métrica a gente tem N possibilidades que não são caras de se trabalhar um teste AB basta a gente ter inquietude de testar ali de colocar as coisas o que eu costumo falar é para o e-commerce para o marketing digital não existe regra não adianta a gente falar que o botão comprar tem que ser verde que determinado elemento da página tem que ficar numa posição porque isso varia marca a marca varia negócio a negócio varia por segmento então vamos testar vamos rodar lá 10, 20 cores de botão vamos avaliar qual converte mais aqui vender a gente muda se fizer sentido para a marca para o óbvio colocar um botão verde para o site do Corinthians acho que não ia ficar bem então a gente tem que respeitar algumas limitações aí uma dica de teste AB de ferramenta para fazer teste o próprio Google Analytics tem quem tem dificuldades técnicas o Content Experiment do Google não é fácil de se criar um teste tem que ter um pouco de inquietude um pouco de conhecimento técnico já o Optimize ele é uma ferramenta barata também a gente tem versões ali de 20, 30 dólares para se fazer um bom volume de teste mensal e ela é muito mais simples de se configurar não precisa de um conhecimento tão grande ali de tecnologia para se criar o teste na página então ela facilita bastante para quem tem essa dificuldade técnica aí no dia a dia marketing com inteligência eu gosto de fazer um vínculo sempre com esporte a gente olha muito questão de assistência no basquete no próprio futebol mesmo e para a mídia a gente esquece a gente deixa isso de lado a gente viu o colega falando um pouquinho da questão de ROI só que muitas vezes a gente está olhando o ROI errado porque a gente está olhando só aquele ROI last click e a gente vai passar a investir nosso dinheiro só no Google e no Buscapé basicamente que é o que dá o retorno no last click porque é a cultura do negócio o cara busca no Google quero comprar a TV de x polegadas no site tal esse cara só tem que ir com a maquininha ali do cartão de crédito e falar finaliza a compra aqui não tem segredo a gente tem que aproveitar esse cara mas é mídia de decisão a gente tem que começar a olhar o todo o caminho que o cara faz investir em mídias de relacionamento também mas investir com inteligência avaliar quantas pessoas viram o seu banner foram para o Google fizeram uma busca e compraram um determinado produto muitas vezes você vai avaliar que você rodou um banner em determinado site principalmente que o nosso colega falou na palestra passada também na questão de mídia programática que a gente consegue trabalhar com retarget como ele falou a gente consegue trabalhar no target a gente consegue trabalhar por propensão de compra só quem aqui clica em banner praticamente ninguém só que você vê um banner e vai memorizar aquilo e se você tiver interesse em comprar o produto você vai jogar no Google e vai fazer a compra então a gente consegue ter ferramentas para ver quantas pessoas viram o nosso banner em determinadas regiões fizeram a busca no Google foram para o Buscapé e compraram depois isso é possível de fazer a gente consegue trabalhar melhor ali os nossos investimentos através do relatório multi-channel funnel do Google Analytics ou até mesmo através do modelo de atribuição que já é um pouquinho mais avançado mas que é simples de se fazer também e para fechar para a gente começar o bate-papo que eu comentei tem 10 minutinhos não sei quem está controlando o tempo beleza uma acho que para o PME essa palavrinha tem que estar na cabeça de todo mundo taxa de recompra orgânica o que eu quero dizer com isso quando a gente fala principalmente de métricas é olhar para a métrica dos nossos clientes também do cara que já comprou na nossa loja e ao invés de ficar fazendo novas mídias novos investimentos vamos olhar para ele só que não é olhar pegar aquele cara da nossa base pegar todo mundo e jogar uma oferta para ele vamos entender o que ele comprou vamos fazer uma comunicação totalmente dirigida para ele vamos fazer um retargeting para esse cara por email marketing mesmo de acordo com o período se você detecta pegar exemplo de ração de cachorro o cara compra todo mês a mesma ração ele não tem que jogar no google no busca pé clicar na nossa loja gastar dinheiro nosso de marketing para ele fazer a compra vamos já mandar um email antes dele comprar oferecendo a ração que ele está acostumado ou qualquer outro produto é só um exemplo então vamos pensar nesse cara que é fazer com que a gente aumente a recompra na nossa loja e para isso a gente tem várias técnicas dei o exemplo do email marketing a gente tem opções de retargeting na mídia também que envolve um pouquinho de custo na questão do retargeting mas tem várias opções para a gente trabalhar combos para a gente trabalhar alguns elementos no site que também ajudam para o usuário voltar e fazer essa recompra parte de social media idem a gente trazer o cara para a nossa página no facebook ficar mandando mensagens coerentes para ele para ele ter sempre a nossa marca em mente e quando ele for comprar ele não ter que jogar no google ele entrar direto na nossa loja então outro ponto extremamente importante a gente tem o próprio case das appos que mostra que 60% das vendas dele são recompras no mês isso é extraordinário se a gente chega aqui em 10% de recompra a gente está soltando fogos também porque a gente fica atirando muito na mídia para os nossos próprios clientes então esse é um ponto extremamente importante só a nossa página do facebook quem quiser dar um likezinho lá para saber mais informações principalmente de métricas a gente compartilha muita coisa lá de conteúdo de notícia de posts etc fica à vontade para seguir a gente meus contatos e a gente tem o bate-papo que eu comentei para vocês perguntas? tchau 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 v